...que começaram a acabar em loucas dias... Sobra, Espírito de Deus, sobra sobre esse lugar... ...que começaram a acabar em loucas dias... ...que começaram a acabar... E a alma é a alma, São vós, pois o que o chão vai crescer, Vem para o Senhor, Vem para o Senhor, Vem para o Senhor, Vem para o Senhor, Essa promessa é sem cumprir, Vem Jesus também, Que hoje vai acontecer, Vem neste lugar, Vários são os reunidos, Vem para o Senhor, Deus é tua glória, Vem para o Senhor, Sopra, Espírito de Deus! Sopra, sobre este lugar! Queremos, Vem para o Senhor, Vem neste lugar! Estamos reunidos, Para te adorar! Sopra, Espírito de Deus! Sopra, sobre este lugar! Sem checa, Sua presença vem de lutar Somos seus luz pra te adorar Vem os quatro ventos, Espírito de Deus Sobra sobre o Pai, Espírito de Deus Derrama tua cor, abenço seu lugar E hoje é que era, agora vai cessar Espírito de Deus, sobra sobre nós Enche essa casa, devemos visitar E como a tarefa vem incendiar Quando a tua glória se manifestar Somos seus filhos Sobra sobre o Pai, Espírito de Deus Sobra sobre o Pai, Espírito de Deus E é que é, agora vai cessar Onde a gente canta, o sol Deixam todos os braços, e a mulher tem o outro E o Pai, Espírito de Deus 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 Soca, Espírito de Deus Soca, sorte este lugar Ele tem a glória, ele tem a glória Estão desenvolvido, para te adorar Soca, sorte este lugar Soca, sorte este lugar Sentir o poder de Deus, eu venho de lutar Estão desenvolvido, para te adorar Pensa no vento, Espírito de Deus Soca, sorte este lugar E Espírito de Deus Ele tem a glória, ele tem a glória E com a glória, ele tem a glória Estão desenvolvido, para te adorar Espírito de Deus, soca sobre nós Enche esta casa, para te visitar Enquanto a parede, as frentes se tiverem Toda a lua pode se manifestar Sobre Espírito de Deus Glória a Jesus